Música 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 Olha a pista Saiu fritando tudo Não Não fala isso que eu perdi Música 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 Rapaziada, aquele avizinho rápido Dia 13 do 8 a gente vai fazer o primeiro Racha Dub Brasil, vai se pique Mano, México, tá ligado? Os carros correndo Raizão mesmo, carro de rua Não vai ser largada parada, os carros já vão Vim andando 80 por hora pra correr 300 metros, dá pra você ir lá Só assistir, o ingresso é na hora, 30 reais Se você quiser correr, vai nesse Instagram aqui, chama eles, já vai Direto com em contato, mano, esse evento Vai ser muito bom, eu vou estar lá, eu vou correr Provavelmente, então qual lá pra gente tirar uma foto Trocar ideia e ver muito racha, fechou? Bora pro vídeo. Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Aí eu tinha parado um pouco de gravar A série de evento, rapaziada, porque eu queria Gravar o que tem de melhora, só que quando tiver Evento muito top eu queria gravar, eu vim A gravar pra vocês, e pelo que aconteceu hoje A gente veio gravar a Velocirx Preeze, mano A saída foi animal, e o Dodge Demon Saiu de lado, mas saiu Mano, lindo, eu não tava aqui Na hora, eu tava gravando o outro lado Mas o Japa gravou e aí, mano, olha o tanto de marca Que tem no chão, bem na hora o clono Obrigado, Cronos, tamo junto Não, mas dá pra ver, agora dá pra ver É, tios Ó, então já aproveita aí, mano Só com o dedo no like pra ajudar o tetraplástico Mais rex do Brasil Eu tô sem comer, tô sem dormir, tô no frio Pra gravar pra vocês, fechou? Então, mano, assiste o vídeo até o final também Porque essa saída tá espetacular Tamo junto e bora pro vídeo É nóis! Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?